Olá, você vai ver nessa edição. Novembro Azul, TCE disponibiliza exames de PCA a servidores. Contas de governo referentes ao exercício de 2020 são apreciadas pelos conselheiros do TCE. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Tribunal de Contas de Mato Grosso vai disponibilizar exames de antígeno prostático específico aos servidores que não possuem plano de saúde. O anúncio dessa e outras ações faz parte da campanha Novembro Azul, lançada pelo presidente do órgão, conselheiro Guilherme Antônio Maluf. Confira. Na primeira sessão plenária realizada neste mês de novembro, o presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, conselheiro Guilherme Antônio Maluf, destacou a importância da campanha Novembro Azul. Um movimento mundial que busca a conscientização sobre o câncer de próstata, o mais comum entre os homens, responsável pela morte de 28,6% da população masculina. No pronunciamento sobre a campanha em plenário, o presidente divulgou um dado alarmante. Serão diagnosticados no país mais de 65 mil novos casos de câncer de próstata, segundo o Instituto Nacional de Câncer. Reforço a todos a necessidade de nos prevenirmos e estarmos sempre atentos. Destaco ainda que para contribuir com a redução destas estatísticas, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso disponibilizará 80 exames de PSA total aos servidores. Outras ações internas de conscientização também serão realizadas durante este mês no órgão de controle, como a divulgação de informações, o uso de laço que simboliza a campanha e a iluminação da fachada da Corte de Contas na cor azul. O Pleno do TCE de Mato Grosso emitiu parecer favorável às contas de governo dos municípios de Terra Nova do Norte, Nova Xavantina e Matupá, referentes ao ano de 2020. Veja como foram esses julgamentos. Os processos foram relatados pelo conselheiro Antônio Joaquim. Nas contas de governo da Prefeitura de Terra Nova do Norte, referentes ao ano de 2020, o relator pontuou que o município respeitou os limites constitucionais relacionados às áreas de saúde, educação e repasses ao legislativo. Contexto determinante para o parecer favorável. Ainda foram aplicados R$ 4,685,000 em projetos-atividades no enfrentamento da pandemia da Covid-19, sem qualquer desvio nos gastos de recursos públicos. Embora não tenham sido constatadas irregularidades no que tange os recursos previdenciários, o relator acolheu a instauração de tomada de contas ordinária para a verificação de possíveis danos ao erário no pagamento de contribuições previdenciárias. Diante do exposto, acolho o parecer ministerial e voto pela emissão do parecer prévio favorável A aprovação das contas anuais do governo da Prefeitura de Terra Nova de 2020, de responsabilidade gestora já citada. Ressaltando que as recomendações de determinação da instauração de tomada de contas estão detalhadas no voto integral. Esse é o voto, presidente. No processo que diz respeito às contas de governo de 2020 da Prefeitura de Nova Chavantina, o relator do processo entendeu que as falhas constatadas, como o não cumprimento na aplicação de limites constitucionais na área da educação, devem ser desconsideradas, devido à situação de instabilidade causada pela pandemia. Nas demais inconsistências apontadas no relatório técnico, o relator impôs recomendações no voto e emitiu parecer favorável à aprovação. Já na análise das contas de governo da Prefeitura de Matupá, ano 2020, o conselheiro Antônio Joaquim ressaltou o cumprimento de limites constitucionais e que as inconsistências identificadas não refletiram de forma negativa. Com esse entendimento, emitiu o voto. O voto pela emissão do parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo na Prefeitura de Matupá, ano 2020, de responsabilidade do gestor citado. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube, em TCE Mato Grosso. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho